E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, disse ao príncipe de Tiro, Assim diz o Senhor, Deus, porquanto o teu coração se levou e disseste, Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus, me assento no meio dos mares, e não passes de homens, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que tu és o mais sábio que Daniel, e não há segredos algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançastes para ti riquezas, e adquirisses ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentastes as tuas riquezas, e elevastes o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus, por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os quais terríveis dentre as nações, os quais desembanharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer à cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daqueles que matar, eu sou Deus? Mas tu és os homens, e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncidos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria perfeita em formosura. Estiveste no Éden, chargente de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topazo, diamante, turquesa, onyx, jaspis, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que fosses criados foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fosses criados, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio, encheram o teu interior de violência e pecasses, por isso te lancei profanado de um monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis de Pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza, sobre a terra os olhos de todos os que te veem. Todos os que te reconhecem entre os povos estão espantados em ti. Em grande espanto te tornastes, e nunca mais subsistirá. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dirija o teu rosto contra Sidon e profetiza contra ela. E disse, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidon, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela santificar. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas ruas e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar na casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra que dei a meu servo a Jacó, e habitarão nelas seguros, edificarão casas e plantarão vinhas, e habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor, e os que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. No décimo ano do décimo mês, no dia doze do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dirija o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala a ele, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão que pousas no meio dos teus rios, e que dizes o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios se apegarem às tuas escamas, e te deixarei no deserto a ti e a todo o peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado aos animais da terra e às aves dos céus te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porquanto se tornarão um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebrastes, e lhes rasgastes todo o ombro, e quando se apoiaram em ti, te quebrastes, e lhes fazias tremer todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti destruirei homem e animal, e a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porquanto disse, o rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eis que estou contra ti e contra os teus rios, tornarei a terra do Egito deserta em completa desolação desde a torre de Siene até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada quarenta anos, porque tornarei a terra do Egito em desolação, no meio das terras desoladas, e as suas cidades entre as cidades desertas se tornarão em desolação por quarenta anos, e espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. Porém, assim diz o Senhor Deus, ao fim de quarenta anos, ajuntarei os egípcios dentro dos povos, entre os quais foram espalhados. Removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, a terra à sua origem, e serão ali um reino humilde. Mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel, para lhes trazer lembrança à sua iniquilidade. Quando olharem para trás deles, antes saberão que eu sou o Senhor Deus. E sucedeu que, no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou, e não houve vaga de tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ele. Portanto, assim diz o Senhor Deus, Eis que eu daria Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isto será a recompensa para o seu exército. Como recompensa do seu trabalho, com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito. Portanto, trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia, farei brotar o poder na casa de Israel, e abrirei a tua boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetize, e dize, assim diz o Senhor Deus, Gemei, há aquele dia. Por que está perto o dia? Sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. A espada virá ao gentio, e haverá grande dor na Etiópia. Quando caírem os traspassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e serão destruídos os seus fundamentos. Etiópia, Put, Lude, e outra mistura de gente, Cúbe e os homens da terra, da Liga, juntamente com eles, reirão a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que sustêm o Egito, e lhe será a soberba. De seu poder, desde a torre de Siene, ali cairão a espada, diz o Senhor Deus. E serão desolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor. Quando eu puser fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio, naquele dia, sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada. E haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus, eu, pois, farei cessar a multidão do Egito, por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo, com ele, os mais terríveis das nações serão levados para destruírem a terra, e desembanharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de mortos. Secarei os rios, venderei a terra, entregando-a na mão dos maus. Assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estrangeiros. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus, também destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Nofi. E não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor da terra do Egito. Assolarei a Patros, e porei fogos a Zoã, e executarei juízos em Noh, e derramarei o meu furor sobre Sim, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Noh. E porei fogo no Egito, Sim, terá grande dor. Noh será fendida, e Nof terá angústias cotidianas. Os jovens de Aven, de Pibeset, cairão à espada. As cidades irão em cativeiro, e em Tafnes, se escurecerá o dia. Mandei eu quebrar-lhe os jugos do Egito, e nela cessar a soberba do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e as suas filhas irão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que, no ano um décimo, no primeiro mês, ao sétimo do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para se aplicar remédios, nem lhe colocarão ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte, para pegar na espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado. E farei cair da sua mão a espada, e espelharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e porei as minhas espadas na sua mão, mas quebrarei os braços do Faraó, e diante dele se mirará como gêmeo o traspassado. Eu fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor. Quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e eles estender sobre a terra do Egito, espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as terras, assim saberão que eu sou o Senhor.